Comparativo de hoje, Hello RS4 Plus contra a Mi Band 7 Pro. Vamos descobrir qual deles oferece mais opções aqui, entre tela, app e durabilidade da bateria em si. O link deles está aí embaixo, na descrição, caso a gente tiver interesse. E vamos lá começar então. Essa aqui, como vocês sabem, são a caixa deles então, da Mi Band 7 Pro, Hello RS4 Plus. Ambas aqui em ótima construção de embalagem, a diferença com o Hello vai ser em luva aqui embaixo. Então, você tira essa parte, vem em cabo para você poder carregar e o manual em ambas as partes. A diferença é que aqui vai estar em inglês e aqui em chinês, mas ambas vão ter suporte em português. Atualmente a Mi Band 7 Pro tem só em chinês e inglês, mas futuramente o português vai estar habilitado. Vamos lá então falar das construções aqui, pessoal. Vamos começar com o Hello. Pulsíria magnética, vocês já conhecem bastante. Ela fixa bem no pulso, como vocês podem estar vendo aqui. Nossa, até é difícil para tirar. Enfim, parte traseira aqui dos sensores de batimento, oxímetro. É a parte aqui de cima para você poder carregar. É o pininho para você tirar a trava. A parte lateral aqui em metal, bem brilhante. Bem bonito esse relógio aqui, tá? Questões de construção. A Mi Band 7 Pro, a mesma coisa aqui. Pulseira em silicone. Só que aqui é pulseira em silicone padrão, tá? Ali é magnético, aqui é normal. Com a passada aqui e o zingate. Parte traseira é a mesma coisa aqui dos sensores de batimento. Oxímetro aqui em cima para você poder carregar. Esse botãozinho aqui para você tirar a pulseira, caso você for querer trocar por outra cor, de repente. Parte lateral aqui, se não me engano, é alumínio. Brilhante, ó. Bem bonito a construção dela. E aqui o microfone para você poder dar a ordem do assistente de voz deles. Já no caso das informações técnicas, aqui vai para vocês. Parte de tela aqui, o Relo vai ter 1.78 de tela, sendo o AMOLED. A mesma coisa aqui para a Mi Band 7 Pro, AMOLED também. A diferença aqui na polegadas, ela tem 1.64. Cara, eu acho... É, realmente. Ela é mais grande verticalmente falando, né? Porém, largura o Relo leva mais. Parte de resolução agora. A Mi Band 7 Pro vai se encontrar com 280 por 435. Enquanto o Relo tem suas 368 por 448. Parte de resolução agora aqui vai ficar bem na prática, olhando bem assim. Parece a mesma coisa, na minha opinião. Está no brilho 3 aqui em ambos, tá? Não aumentem muito para não estragar o vídeo. Mas dá para perceber que a qualidade aqui é excelente nas duas. Quando você tem uma tela AMOLED, fica bem difícil fazer o comparativo. É mais quando é tela TFT e HD, no caso. Fica bem diferente. Falando sobre a bateria agora, pessoal. O Relo vai ter 230 mAh, enquanto a Mi Band 7 Pro vai ter 235 mAh. Aqui vai durar a mesma coisa, mas depende do seu uso, tá? A Mi Band 7 Pro vai contar com all-zone display. É a tela em segundo plano. Só que consome bem mais bateria. Então pode ser que consuma mais. Sem falar do GPS também que ela vai ter. E o Relo não vai ter o GPS. Parte de conexão de Bluetooth. O Relo vai contar com 5.1. E a Mi Band 5.2. Ela tem melhor conexão aqui com o app do que o Relo. O Relo também vai ter o IPv8. Onde você consegue aprofundar até 1,5 m. Enquanto a Mi Band vai ter o 50pm. Onde você aprofunda até 50 m de diferença. Ela para o Moto Sport é bem mais completa do que o Relo. Já vou adiantar para vocês. Falando tudo isso, vamos lá forçar eles aqui então. Algo bem interessante da Mi Band, pessoal. É isso aqui, ó. Ela tem um assistente de voz, como vocês estão vendo aqui. Só que ele fala para você começar dizendo essas palavras aqui em chinês. Só que é difícil, né? Falar isso aqui em chinês, ó. Eu falo errado, ele quer que eu repita de novo. Infelizmente não tem ainda o suporte para o inglês. Senão daria para começar já o assistente de voz aqui diretamente, né? Por enquanto está inacessível. A não ser que você saiba falar chinês aqui, né? Enfim. A parte de Glima vai ficar assim na Mi Band. Vai ser lateralmente falando. Vai ter o grau aqui, o Votorantim. O tempo está limpo, né? Para a direita aqui vai ter a carteira de pagamento. Mais carteira de pagamento que não funciona para o Brasil. Aqui a toca música para você selecionar a sua faixa. O Relo vai ser assim agora, pessoal. Resumo do dia. Onde ele vai dar informações como é que está o seu dia, atividades. Aqui os batimentos cardíacos, dá bem mais informações aqui embaixo também. Aqui em cima, para o lado, vai ter a parte do estresse. A pressão, ele fala que não é pressão arterial não, tá? É pressão do estresse, no caso. Ele vai medir o seu nível. Tem na Mi Band também, eu já mostro para vocês. O nível do seu oxigênio no sangue. Vai dar mais informações aqui embaixo também. A parte do sono, onde dá informações também. A descrição do sono, como é que está. Vou mostrar para vocês verem. Monitorar sono. Descrição do sono. Ele fala sobre os ciclos, né? Sobre o sono REM e assim vai. A parte direita aqui, ó. Chico mensagens, como vocês estão vendo. Muitas mensagens, os dois. Já mostro para vocês também. Certo, agora a parte do watch face. Vamos lá. Pressionou a Mi Band 7 Pro. Vai abrir as opções aqui. Você consegue girar para baixo. Vai ter bem mais opções. Eu quero selecionar, de repente, essa aqui para editar a foto. Eu venho aqui em cima. E vou nessa opção aqui, ó. Apertou para editar. Eu posso trocar esse batimento aqui para outra coisa, de repente. Eu quero colocar calorias. Colocou, jogou para o lado e salvou. Fica assim. Já o Hello não dá para fazer isso, tá? Não dá para você editar as watch faces. Só para você escolher mesmo, ó. Quero selecionar essa aqui, a principal dele. Fica assim. Subindo aqui na parte das opções, então. Você vai encontrar aqui o modo cinema. Onde ele apaga um pouquinho a tela para você poder assistir o filme. O modo não perturbe. O modo lanterna. O modo ficar ativo por 5 minutos. 25 minutos para você colocar o prazo que você queira. Aqui, o calendário para você monitorar os dias da semana. Nessa parte aqui, ficar aceso no pulso. Procurar aqui o celular. Medir o brilho da tela. Como vocês podem ver, está na metade quase. Opções aqui, tem mais coisas. O formato da hora. Dá para você mexer na exibição de tela. O tamanho, o brilho. O tamanho que eu falo é o tamanho do brilho, tá? Ativação por tempo limitado. O tempo de ativação de tela. O modo de visão, ele vai colocar entre os menus. Menu cascata. Menu colmeia. Dá para você fazer isso na Mi Band 7 Pro também. Entre esse menu aqui. E o menu mais isolado, né? Um de uma coluna só. Voltando aqui, então. Vai ter o levantar a pulseira ativa. Modo visão, já falei para vocês. Identificar o modo esporte. Dá para fazer nos dois. Preferência de uso. Sistema para você reiniciar, desligar e formatar de fábrica. Certo? Agora na Mi Band. Vai ser lateralmente falando. Vai ter aqui o despertador. Onde dá para você programar a hora diretamente por aqui. Dá para fazer no relo também. Modo lanterna. Modo não perturbe. Modo procurar também o celular. Modo ativo no pulso. Opções. Mais coisas aqui. Sobre a Band. Aqui é os watch faces no caso. Display. Dá para você medir o brilho. É a mesma coisa ali, tá? O brilho, o tempo. Ao usar o display, que é uma novidade aqui. Que não tem ali. A vibração. Dá para você colocar a intensidade. Esse DND, pessoal. É um modo inteligente para você monitorar o seu sono. Quando você começa a dormir, ele entende que você está dormindo. Ele para de mandar notificações, mensagens. Ele não te perturba para você poder ter o melhor sono possível. Identificar o modo esporte. Eu falei para vocês ali. App layout. App layout. No caso aqui, você coloca lá, como eu falei para vocês. De uma coluna só ou de duas. O pin de 100 aqui. Dá para fazer só pela Mi Band, no caso. Sistema. Dá para você resetar, desligar e voltar de fábrica também. É a mesma coisa. Vou aproveitar aqui já embaixo para mostrar para vocês o modo esporte. Como eu falei para vocês. Os batimentos. No reloj vai estar apertando para cá. Ele vai entrar nesse menu lista ou menu colmeia. Como eu falei para vocês lá antes, tá? Aqui é outfaces, atividades, frequência cardíaca. Fica assim nos dois, como eu já falei para vocês. Essa é a diferença principal. A Mi Band tem aqui mais embaixo. Aprender mais. Assim vai. O oxímetro é a mesma coisa. Eu vou testar com vocês, tá? O oxímetro. Fica assim. Dá para você misturar aqui. E no reloj aqui embaixo. Fazer a oximestração do sangue. Modo sono, como eu falei para vocês. O modo estresse. A Mi Band fica assim. No reloj é esse aqui de baixo. Pressão. Eu não sei por que colocaram esse nome pressão aqui. Deve ser porque está em português de Portugal, de repente. Enfim, voltou aqui. Tem a temperatura externa. Para alguns usuários estão falando que essa função não está mais ativa. Nenhum dado. Você não consegue fazer mais essa função aqui. Cara, espera uma atualização do Farmer. Que talvez possa corrigir essa função aqui, tá? Respiração. É um take break da vida, né? Para você treinar a sua respiração. Os níveis aqui. Já na Mi Band 7 Pro vai ter uma função só. É o básico mesmo. O reloj vai ter três tipos. A parte do clima. Fica assim. Tem mais detalhes aqui embaixo. No reloj fica aqui. Meteorologia. Já a Mi Band está bem. Mais informações aqui embaixo. Assim, no geral vocês estão percebendo que os dois tem bastante coisas, né? Tem bastante funções. O que vai diferenciar principalmente aqui, pessoal. Vai ser o GPS. Vai ser o assistente de voz aqui. E principalmente o ATM, tá? Que vai ser um ponto bem grande na Mi Band em relação ao reloj. Beleza. Falando tudo isso, vamos lá nas notificações. Gostar para vocês a diferença. Vamos lá. A diferença principal que eu vou te perceber aqui, pessoal. É que a Mi Band 7 Pro é limitada. Você não consegue ler mais informações aqui embaixo. Cara, lamentável, né? Já o reloj você consegue, ó. Ele dá toda a informação para você. E segundo a Xiaomi também, vai dar para você poder responder as mensagens. Mas por enquanto, nada até o momento. Nada mesmo. E nem para você ler toda a mensagem. Aqui é ponto para o reloj disparado. Certo. Vamos lá, pessoal. Selecionar aqui os batimentos. O reloj vai estar aqui em cima. Beleza. Já está fazendo a da Mi Band. E está fazendo a medição. Vamos lá. Aparentemente, está bem próximo os dois. Agora, deu uma diferenciada. Ah, 67 e 68. Pessoal, está tranquilo aqui a parte de batimentos. Vamos lá fazer a parte do oxímetro. É, pessoal. Essa aqui foi a diferença. 97%. E aqui? 99%. Aparentemente, está dentro do padrão, né? Dentro do esperado, pelo menos. A Mi Band 7 Pro, ela deu uns problemas de batimentos. Mas parece que está sendo corrigido. Eu não tenho certeza, tá? Para alguns usuários, estão falando que ela está bem errada na questão de medição. Outros, estão falando que ela está normal. Então, no seu caso, comenta aí embaixo qual está sendo a sua experiência com ela em relação aos batimentos. Sobre os valores, pessoal. Reloj você vai encontrar na faixa de R$290. Porém, na Amazon, com promoção, está por R$260. Para você que está procurando um, lá está bem interessante para você. Eu vou deixar o link na descrição aí. Já a Mi Band 7 Pro está por R$320. Lembrando que os dois aqui dependem do dólar. Se subir mais, vai ficar mais caro. Se baixar, vai ficar mais barato. Então, vocês percebem que a Mi Band está um pouquinho só mais caro do que o Reloj. Se você fosse comparar no valor de R$290,00 lá no AliExpress. Cara, aqui eu vou aconselhar você a pegar a Mi Band. Porque ela é mais completa. Tem GPS. Tem a mesma quantidade de modo esporte. Vai ter uma conexão melhor com o Bluetooth. Falando no Reloj na parte do app. É bem ruim. É bem ruim. A Reloj até o momento está legal. Você consegue mexer. Mas para a maioria dos usuários está bem ruim. A maioria reclama o tempo todo de conexão. Fazer login e assim vai. É bem complicado. Já a Mi Band, por enquanto, está tranquilo. A Mi Band tem histórico de ser uma das melhores em conexões. É bem difícil cair. As mensagens, quando você manda, chegam certinho no tempo certo. Então, a parte de conexão aqui a Mi Band é a melhor. A parte de bateria ela leva um pouquinho melhor só. Ela é mais levinha. Ela tem GPS. Tem ATM. Vai ter o sistema de voz. Que você consegue dar o comando. A resolução de tela aqui é a mesma coisa. Pelo que dá para perceber. Apesar dela ter mais resolução de tela. Enfim, ela é mais completa. E a parte de watch face, para finalizar. Tem a mesma quantidade, quase. O Relo tem um pouco mais. Eu verifiquei certinho lá no PP. E eu vi que a Mi Band 7 Pro tem bastante opções lá também. No geral é isso. Recomendo a Mi Band 7 Pro. Mas o Relo também é uma ótima opção. Principalmente em funções aqui. E você comprando por R$260 também fica bem interessante. Não fica tão grande assim a diferença. Não mais foi isso. O link vão estar na descrição de tudo que eu falei para vocês. Caso você tiver gostado, também eu peço que deixe um like. Se inscreva no canal para acompanhar mais comparativos, promoções e novidades. Tudo para vocês. Muito obrigado por quem ficou até aqui. E até mais.